Políticas Públicas, Conceitos, Tipologias e Sub-Áreas Celina Souza Professora da UFBA e pesquisadora visitante do Departamento de Ciência Política da USP Introdução As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do campo de conhecimento denominado Políticas Públicas, assim como das instituições, regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. Esse ressurgimento deve-se, em grande parte, às restrições financeiras e políticas que estão sendo impostas aos governos, gerando demandas pela elaboração de políticas públicas eficientes e efetivas. Vários fatores contribuíram para o crescimento da importância do campo da política pública, tanto nos países industrializados como nos em desenvolvimento. O primeiro fator foi a adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos países, em especial os em desenvolvimento. A partir dessas políticas, o desenho e a execução de Políticas públicas, tanto as econômicas como as sociais, ganharam maior visibilidade. O Segundo fator é que novas visões sobre o papel dos governos ganharam hegemonia e Políticas keynesianas que guiaram a política pública do pós-guerra foram substituídas pela Ênfase no ajuste fiscal. Assim, do ponto de vista da política pública, o ajuste fiscal implicou na adoção de orçamentos equilibrados entre receita e despesa e em restrições à intervenção do Estado na economia e nas políticas sociais. Essa agenda passou a dominar corações, mentes a partir dos anos 80, em especial em países com longas e recorrentes trajetórias inflacionárias como os da América Latina. O terceiro fator mais diretamente relacionado com países em desenvolvimento e de democracia recente ou recém-democratizados é que a maioria desses países, em especial os da América Latina, ainda não conseguiu equacionar minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte de sua população. Respostas a esse desafio não são fáceis, nem claras ou consensuais. Elas dependem de muitos fatores externos e internos. No entanto, o desenho das políticas públicas e as regras que regem suas decisões, elaboração e implementação, também influenciam os resultados dos conflitos inerentes às decisões sobre política pública. Este trabalho mapeia os principais conceitos e modelos de formulação e análise de políticas públicas, abrangendo também reflexões sobre suas diversas sub-áreas, em especial as de implementação e avaliação. Nesse sentido, o trabalho busca sintetizar o estado da arte da área de políticas públicas, ou seja, como a literatura clássica e a mais recente trata-o. Tema, o conhecimento teórico e conceitual de uma dada área do conhecimento é fundamental para sua aplicação prática. Isto porque o conhecimento teórico pode ajudar a minimizar os problemas que propostas concretas buscam equacionar. Influenciam os resultados dos conflitos inerentes às decisões sobre política pública. Este trabalho mapeia os principais conceitos e modelos de formulação e análise de políticas públicas, abrangendo também reflexões sobre suas diversas sub-áreas, em especial as de implementação e avaliação. Nesse sentido, o trabalho busca sintetizar o estado da parte da área de políticas públicas, ou seja, como a literatura clássica e a mais recente trata o tema. O conhecimento teórico e conceitual de uma dada área do conhecimento é o fundamental para sua aplicação prática. Isto porque o conhecimento teórico pode ajudar a minimizar os problemas que propostas concretas buscam equacionar. O mapeamento que se faz busca também suprir uma lacuna, já que a literatura sobre políticas públicas tem sido pouco traduzida no Brasil, assim como sua aplicação empírica tem sido relativamente escassa, inclusive na academia. O texto está dividido em cinco partes, cada qual com subseções. A primeira discute da origem da área de políticas públicas, a segunda apresenta as questões relativas à formulação de políticas públicas, introduzindo, também, seus principais modelos analíticos. A terceira detalha a influência da literatura neoinstitucionalista na área de políticas públicas. A quarta parte analisa a sub-área de implementação e a quinta de avaliação. Como e por que surgiu a área de políticas públicas? Entender a origem e a ontologia de uma área é importante para melhor compreender seus desdobramentos, sua trajetória e suas perspectivas. A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce nos Estados Unidos, rompendo ou pulando as etapas, seguidas pela tradição europeia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que propriamente na produção dos governos. Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o Estado e sobre o papel de uma das mais importantes instituições do Estado, ou seja, o governo produtor, por excelência de políticas públicas. Nos Estados Unidos, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico, sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para ênfase nos estudos sobre a ação dos governos. A base da área nos Estados Unidos é a de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser formulado cientificamente e bem analisado por pesquisadores independentes. Assim, há um grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana no que se refere ao estudo do mundo. O primeiro, seguindo a tradição de Madison, cético da natureza humana, focalizava o estudo das instituições consideradas fundamentais para limitar a tirania e as paixões inerentes à natureza humana. O segundo caminho seguiu a tradição de Paine e Tocque, que via nas organizações locais a virtude cívica para promover o BOM. Governo. O terceiro caminho aberto foi o das políticas públicas como um ramo da ciência, política capaz de orientar os governos nas suas decisões e entender como e porque os governos optam por determinadas ações. Na área do governo propriamente dito. A introdução da política pública como ferramenta das decisões do governo é produto da guerra fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências. Seu introdutor no governo dos Estados Unidos foi Robert McNamara, que estimulou a criação, em 1948, da RAND Corporation, organização não governamental financiada por recursos públicos e considerada a precursora dos kink tanks. O trabalho do grupo de matemáticos, cientistas políticos, analistas de sistema, engenheiros, sociólogos extra. Influenciado pela teoria dos jogos de Newman buscava mostrar como uma guerra poderia ser conduzida como um jogo racional. A proposta de aplicação de métodos científicos, as formulações e decisões do governo sobre problemas públicos se expande depois para outras áreas da produção pública, inclusive para a área SCAL.2. Os pais fundadores da área de políticas públicas. A área contou com quatro grandes pais fundadores. H. A. Lasswer, H. Simon, S. C. Linnidlamy, Dr. E. Stan. Lasswer, 1936, introduz a expressão Palace Analysis, análise de política pública, ainda nos anos 30, como forma de conciliar conhecimento científico, acadêmico com a produção empírica dos governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. Simon, 1957, introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores. Públicos palacemakers, argumentando, todavia, que a limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Para Simon, a racionalidade dos decisores. públicos é sempre limitada por vários problemas, tais como informação incompleta ou imperfeita, tempo para tomada de decisão, autointeresse dos decisores extra, mas a racionalidade, segundo Simon, pode ser machimizada até um ponto satisfatório pela criação. De estruturas conjunto de regras e incentivos que enquadrem o comportamento dos atores, e modele esse comportamento na direção dos resultados visados, impedindo, inclusive, a busca de maximização de interesses próprios. Lindblom, 1959, questionou a ênfase no racionalismo de Lasso e Simon e propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e análise de políticas públicas, tais como as relações de poder e a alteração entre as diferentes fases do processo decisório, o qual não teria necessariamente um fim ou um princípio. Daí porque as políticas públicas precisariam incorporar outros elementos à sua formulação e à sua análise, além das questões de racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. Isthan, 1965, contribuiu para a área ao defini-la como um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente, segundo Isthan, as políticas públicas, os BEM inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos. O que são políticas públicas? Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. NAD, 1995, a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Li, 1980, a define como um conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Pitches, 1986, segue o mesmo veio. Política. Pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. DAI, 1984, sintetiza a definição de política pública como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. 3. A definição mais e conhecida continua sendo a de Lassauer, ou seja, decisões e análises sobre política pública. Implicam em responder as seguintes questões. Quem ganha o quê? Por que? Que diferença a DEF a CIS? Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de problemas. Críticos dessas definições, que superestimam aspectos racionais e procedimentais das. Por concentrarem o foco no papel dos governos. Políticas públicas argumentam que elas ignoram a essência da política pública, isto é, o embate em torno de ideias e interesses. Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos governos. Essas definições deixam de lado seu aspecto conflituoso e os limites que cercam as decisões dos governos deixam também de fora possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos sociais. No entanto, definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso. Olhar para o loucas, onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições de políticas públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa desses fatores. Pode-se, então, resumir o que seja política pública como o campo do conhecimento, que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e ou analisar essa ação variável, independente e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações, variável dependente. Em outras palavras, o processo de formulação de política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real, se admitimos que a política pública é um campo holístico, isto é, uma área que situa diversas unidades em totalidades organizadas, isso tem duas implicações. A primeira é que a área torna-se território de várias outras disciplinas, teorias e modelos analíticos. Assim, apesar de possuir suas próprias modelagens, teorias e métodos, a política pública, embora seja um ramo da ciência política, a ela não se resume, podendo também ser objeto da filosofia, psicologia, sociologia, economia e da econometria, esta última no que se refere. Há uma das subáreas da política pública, a da avaliação, que recebe grande influência de técnicas quantitativas e modelos econométricos. A segunda é que o caráter holístico da área não significa que ela careça de coerência teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários olhares. Por último, políticas públicas, após desenhadas e formuladas, se desdobram em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação. O papel dos governos, debates sobre políticas públicas, implicam em responder a questão sobre o espaço que se abeie aos governos na definição e implementação de políticas públicas. Não se defende aqui que o Estado ou os governos que decidem e implementam políticas públicas ou outras instituições que participam do processo decisório reflete tão somente as pressões dos grupos de interesse, como diria a versão mais vulgar do pluralismo, também não se defende que o Estado opta sempre por políticas definidas exclusivamente por aqueles que estão no poder como nas versões simplificadas do elitismo, nem que servem apenas aos interesses de determinadas classes sociais, como diriam as concepções estruturalistas e as funcionalistas do Estado. Sociedades e Estados complexos como o nosso, no processo de definição de políticas políticas públicas, estão mais próximos da perspectiva teórica daqueles que defendem que existe uma autonomia relativa do Estado que faz com que o mesmo tenha um espaço próprio de atuação, embora permeável a influências externas e internas evans. Rushmeyer-Skatpoh, 1985. Essa autonomia relativa gera determinadas capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para a implementação de objetivos de políticas públicas, amarguem dessa autonomia e o desenvolvimento dessas capacidades. Dependem, obviamente, de muitos fatores e dos diferentes momentos históricos de cada país. Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os governos se envolvem na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os movimentos sociais, cada qual com maior ou menor influência, a depender do tipo de política formulada e das coalizões que integram o governo, e apesar de uma certa literatura se argumentar que o papel dos governos tem sido encolhido por fenômenos como a globalização, a diminuição da capacidade dos governos de intervir, formular políticas públicas e de governar, não está empiricamente comprovada. Visões menos ideologizadas defendem que, apesar da existência de limitações e constrangimentos, esses não inibem a capacidade das instituições governamentais de governar a sociedade Peters, 1998, 409. Modelos de formulação e análise de políticas públicas, 5. Alguns modelos explicativos foram desenvolvidos para se entender melhor como e por que o governo faz ou deixa de fazer. Alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos. Muitos foram os modelos desenvolvidos. E o mapeamento dos principais é importante porque pode guiar os decisores públicos, ele o momento de elaborar uma dada política pública. Sexto, o tipo da política pública, que adelou em 1964. 1972 desenvolveu a talvez mais conhecida tipologia sobre política pública. Elaborada através de uma máxima, a política pública faz a política. Com essa, máxima Loi quis dizer que cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e disputas em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas. Para Loi, a política pública pode assumir quatro formatos. O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais ao privilegiar certos. Grupos sociais ou regiões em detrimento do todo, políticas públicas que favorecem o clientelismo e o patrimonialismo, por exemplo, seriam exemplos de políticas distributivas. O segundo é o das políticas regulatórias, que são mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. O terceiro é o das políticas redistributivas, que atingem maior número de pessoas e impõem perdas concretas e no curto prazo para certos, grupos sociais e ganhos incertos e futuro para outros, são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário e o sistema previdenciário e são as de mais difícil que encaminhamento. O quarto é o das políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma também diferente. Sete Sete